Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora que sua vila corre perigo, ele está pronto para entrar em ação. As garotas que desapareceram foram aprisionadas dentro deste mural. E acabar de vez com as forças do mal. Uma nova aventura com batalhas épicas está prestes a começar. Jack Chan em Contos do Caçador de Sombras. Com a dublagem de seu grande fã, eu mesmo, o Whindersson Nunes.